Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a análise da via, que veio com resultado na minha visão bem alinhada à operação ecossistema de varejo, dona da Casas Bahia, do ponto, o antigo ponto frio, e fabricação de imóveis através da Bartira, com a parte financeira forte com o banco, e logística com forte evolução, como veremos aqui nessa análise mais para frente. A análise é bem straightforward, é bem direta, mais gráficos e informação na apresentação, no site de R.I. de relação com investidores da empresa para quem quiser, o trimestre passado com maior aprofundamento na análise, dado que era o fechamento do ano de 2022, então a gente tinha ali todo um balanço das coisas que foram feitas para fazer, aqui a gente vê um ótimo alinhamento, onde o foco aqui é justamente no CERN. A operação financeira com peso pelo carregamento da dívida, que acaba sendo mais pesado nesse período de selic, de juros mais alto, operacional bem positivo, em movimento desafiador da economia, que mostra uma capacidade da operação de lidar com situações um pouco mais desafiadoras, isso a gente vê, eles vêm mostrando há bastante tempo, desde a pandemia, a estrutura de capital é o que pesa, mesmo assim, coberta por caixa mais duplicatas, ou recebíveis, como você quiser chamar, que é justamente ali o que garante a não insolvência, especialmente com a capacidade de alongamento de dívida que eles tiveram nesse trimestre. As demandas trabalhistas versus monetização tributária, que é algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, com mais que o dobro de cobertura, então não é uma questão nesse trimestre. E aí, lá é a build management, gerenciamento do endividamento, alongando a dívida, justamente o que eu comentei, possibilitando mais tranquilidade ainda no que tange o cumprimento das responsabilidades financeiras da empresa. Índice de inadimplências controladíssimos, então o índice de inadimplência bem controlado, o ganho de market share é outro ponto positivo, e a troca do CEO vem com foco na continuidade do processo que eles vêm fazendo, que é justamente o que deveria ter. Sem a ideia de querer imprimir, estilo próprio, não, 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 continuar o que está sendo feito, que está dando certo. Então eu estou extremamente confortável com o andamento da operação e vejo o preço como ridiculamente descontado. A gente começa com os destaques na tela, para o pause, as partes sublinhadas mostram parte do que eu estava comentando até agora há pouco, na sequência a gente vê a máxima histórica de market share, para os que ficam preocupados com competição, tem tal empresa competindo, a entrada da XIM, a entrada da XAPI, a competição é que tem que se preocupar com a gente, não o contrário. Produtividade dos vendedores em crescimento, que é algo bem positivo, a gente vê a continuidade do ganho de eficiência, de capacidade produtiva de cada vendedor, garantindo uma alavancagem operacional mais alta, que a gente vai ver refletido no EBITDA mais tarde, então o melhor uso dos nossos recursos. Tudo isso com o NPS, o Net Promoter Score, a visão que o cliente tem da empresa bem positiva, denotando a eficiência, sendo implementada com qualidade de atendimento, que é algo bem importante, especialmente quando eu trabalho com público. Motor de crescimento logístico, com redução contínua nos prazos, então estamos fazendo um atendimento cada vez melhor ali no que tange o motor de crescimento logístico, isso mesmo mantendo forte crescimento, como a gente consegue ver na tela, nessa sequência, a gente continua vendo crescimento ali, basicamente, ridiculamente, absurdo, exponencial, vem de uma base pequena, mas ainda assim. Plataforma de soluções financeiras com continuidade do crescimento também, está na tela a abertura com mais detalhamento dos produtos, a gente vê ali o que é cartão co-branded, o que é o banque, por aí vai. Logo na sequência, falando de banque, o banque e as curvas exponenciais de crescimento, tudo curvinha apontando para cima de modo exponencial, basicamente, simplesmente ótimo, não é algo que a gente tem tido qualquer preocupação desde que começou a ser divulgado isso aqui, tá? E o melhor e questionavelmente mais importante, tudo isso com inadimplência, perdas e PDD extremamente controlados, como a gente vê na tela, inclusive com redução. Nesse momento que todo mundo aí passa por, ah, o Bradesco está com dificuldade de manter inadimplência controlada aqui, por conhecer o cliente, por operar a crediária há 300 anos, por saber o que está se fazendo, capacidade de adaptabilidade, malhabilidade, a gente está aqui com inadim, inadimplência super controlada, sem deixar de lado a continuidade da expansão, como a gente vê ali, tá? Então, demonstrando ancora na tua volta, basicamente demonstrando ainda mais uma vez a capacidade de fazer da via, tá? O resultado vem bem positivo em um do Diligence bem claro, tá? A gente tem aí na tela a abertura do GMV, tá? Receita total, onde a gente vê a migração do online para lojas nesse momento, tá? Com a maior tranquilidade aí de pandemia e por aí vai, que agora foi decretada como oficialmente acabada, a gente vê uma migração forte, verso o meu período do ano anterior, para lojas, o que mostra aquela gama toda de lojas que a gente tem, que não só é usado como hub de distribuição, mas também tem esse uso de ser um lugar onde o cliente pode ver, experimentar e acessar os produtos, o que mostra relevância ainda disso, tá? O EBITDA mostrando a qualidade operacional em momento mais difícil, tá? A dinâmica econômica menos receptiva nesse momento e ainda assim a gente tem uma estabilidade na margem EBITDA, tá? Isso com um forte resultado bruto, tá? A margem bruta ali vem empurrando para cima, se não me engano, 1.4 pontos percentuais, tá? Com abertura na tela para mais detalhes, ali embaixo a gente vê ali alguns do detalhamento do porquê tão positiva, tá? E que vem para compensar o maior aperto no SG&A, despesas ali com vendas gerais e administrativas, que como a gente pode ver ali embaixo tem um plano sendo aplicado para justamente melhoria, de qualquer forma a operação aqui fazendo, de forma dinâmica, lidando de forma dinâmica com esse cenário econômico social menos positivo e ainda assim conseguindo ganho de market share, rendimento, sem perda de qualidade, com aumento de efetividade dos vendedores e por aí vai. Entendendo então que a dinâmica da operação está saudável, fica claro a estrutura de capital como o principal fator afetando negativamente o bottom line ou o resultado líquido, né? Que é a mesma coisa, tá? Como a gente pode ver aí na tela, o que é um fator negativo, mas não preocupa, especialmente com a dinâmica de juros que a gente vê se montando para o médio e longo prazo, a gente está vendo um contínuo arrefecimento da inflação, a gente está vendo medidas aí sendo tomadas pelo governo que devem ser apertadas pelo legislativo, justamente levando ao maior controle fiscal e essa dinâmica toda está levando a gente, não é à toa que a gente teve mais uma manutenção na taxa de juros, mas está levando a gente para a possibilidade de eventualmente a gente começar a ver um arrefecimento nos juros que claramente vai afetar positivamente esse resultado final aqui da operação, tá? E a capacidade da operação de fazê-la é outro ponto que ajuda a fazer ali a gestão do endividamento, resultando nesse trimestre em um forte alongamento da dívida, se não me engano é 1.1 bi aí que é jogado para frente em 24 meses, está já com acordo assinado. Por último aqui o fluxo de caixa no começo do ano que tende a ser mais forte por sazonalidade, ainda assim com forte melhoria versus o mesmo período do ano passado. Tende a ser mais forte porque eles saem das vendas do final do ano e aí acabam tendo que fazer forte reposição de estoque e por aí vai, tá? Finalizando, a operação vem evoluindo estruturalmente, mesmo em momento pressionado, econômico, financeiro, com estrutura de capital mais pesada, alterou a forma de lidar com questões trabalhistas, com bom controle sobre a situação atual, já provou capacidade no assunto aqui, mais um trimestre que entrega muito positivamente isso. Os motores de crescimento vêm evoluindo fortemente, está sendo alimentados ali pela estratégia na lida com o 3P, com outros vendedores que participam da operação, seja parte do logística, seja parte do banco e plataforma financeira. Resultados pressionados no momento pelo cenário econômico monetário, mas apertado com espaço considerável para melhoria contínua das operações, mas sem risco de não chegar ao outro lado de um período pressionado. Então, zero preocupado com a operação, como um todo, a precificação deixa ainda mais gostosa essa brincadeira aqui. Minha posição está aqui do lado, a última linha ali com aumento de 1 terço, o caixa estava apertado para fazer aquele aumento, deu 33,3% de aumento, devo continuar aumentando fortemente se a gente tiver preços mantidos nesse nível e aí aparecer caixa, surge de caixa. A gente tem algumas operações que começam a dar possibilidade de vislumbrar liberação de caixa. ótima operação para longo prazo, a precificação completamente descasada da realidade da operação, muito mais um acompanhamento da maturação dos motores de crescimento e controle da sobrevivência que está muito alinhado, como demonstrado aqui na análise, está muito tranquilo com a operação, continuo vendo o ativo como um no-brainer, um ativo que deveria estar no portfólio de qualquer um, sem qualquer tipo de... você assiste aqui a análise, não deveria ter muita dúvida para a tomada de decisão, está extremamente descontado, a gente vai ter aumento de posição, como dito, condicionado a preço do ativo, se mantendo nesses níveis de disponibilidade de caixa. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises, a gente ainda deve ter alpargatas e lojas Renner hoje ainda. Valeu galera, beijão!